Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim fazer um unboxing da Marinha de Fevereiro do Turista Literário. Bom, gente, dessa vez eu tenho duas hipóteses de livro porque eu assisti aquele trailer que as meninas sempre soltam da Marinha no Instagram delas. E aí eu fiquei torcendo pra que fosse Os Eternos, que é aquele lançamento da editora Morro Branco, e que eu li a sinopse e fiquei muito interessada pra ler. Vou ir abrindo a caixinha enquanto a gente conversa. Só que aí eu fui no site e vi as dicas lá e já tenho uma outra hipótese de um livro que eu descobri meio que por acaso. Então, eu acho que pode ser ou Os Eternos ou aquele livro Um Estudo em Charlotte, que é meio que uma versão, parece, de Sherlock Holmes. Porque também eu não tenho certeza se Os Eternos é um lançamento de fevereiro. Eu sei que entrou em pré-venda em fevereiro, mas eu não sei se ele é um lançamento desse mês ou do mês que vem. Vamos ver... Ó, peguei aqui o dia de viagem. Dessa vez nós vamos para... Ah, eu não sei pronunciar isso aqui, não. Estados Unidos, vou carimbar meu passaporte. Passaporte carimbado. E é um dos dois livros que eu estava desconfiada mesmo, mas daqui a pouco vocês vão ver qual livro é. Ó, dessa vez o papel é esse tom clarim aqui de rosa. Vou pegar a tese aqui. Olha, tem item de comer. Algodão doce para sempre. Então, parece que é um algodão doce. Caraca, elas mandaram. Algodão doce. Olha aqui a embalagem. Gente, isso é algodão doce. Não está dando para sentir o cheiro ainda. Eu confesso que eu tenho lembranças meio ruins de algodão doce de quando eu era criança. Mas vou experimentar. Item de tocar. Caderninho de detetive. Elementar, meu caro. Ó, como sempre, tudo muito bem embalado. Gostei dessa cor de embrulho. Eu adoro quando vem caderninho. Eu já devo ter um monte. Nossa, que lindo. Ó, aqui tem uma citação. Atrás não tem nada. Desconfie de tudo, se for necessário. Mas confie nas horas. Elas não o levaram a todos os lugares até agora. Foi mal, gente. Não vi a interrogação. Mas está aqui a arte. Deixa eu ver como é que é esse caderninho. É um blotinho simples, sem pauta nem nada. Mais um item de tocar. O outro que eu acabei de mostrar aqui, o caderninho, era de tocar e de ver. Agora é só de tocar. Ficha das noites de pôquer da Charlotte. Bom, acho que é isso. Tem uma interrogação. Ah, é um bóton. Ah, que legal. Ah, que bonitinho. Aqui, gente. Nunca tinha vindo bóton no turista. Pelo menos, não deixe que eu sou assinante. A playlist, o souvenir. Porta-roupa de banho molhada e suja. Agora não vai ter jeito. Vou ter que mostrar a arte. Isso pra mim é bem útil. Aqui tem uma citação. Eu gostava daquela linha onde a realidade e a ficção se confundiam. Não sei se eu tô sendo muito eficiente em mostrar, não. Mas, ó, vamos abrir. É um plástico transparente, ó. E é bem útil. Na verdade, deve ser pôr qualquer coisa aqui. O bom desse plástico é que se você pôr uma roupa molhada ou suja a ti, que uma viagem pequenininha não vai transferir a umidade pras suas outras coisas, né? Adorei. E o livro... É, gente. Eu tinha dito que eu acessei, mas não é Os Eternos. É um estudo em Charlotte da Brittany Cavallaro, não sei se é assim que se pronuncia, da Roco Jovens Leitores. Bom, pessoal, então essa foi a malinha de fevereiro do Turista Literário. Eu adorei o livro, tô super curiosa pra ler. Adorei os itens, o caderninho vai ser muito útil. Essa bolsinha pra roupa também vai ser muito útil. Esse algodão doce, eu confesso, ele me deu muita nostalgia da minha infância. Assim como o geladinho que veio, eu acho, na malinha de dezembro, vou deixar nos cards, foi a malinha do livro Desafiando as Estrelas, que tá até ali atrás de mim. E o geladinho, eu confesso que eu arreguei. Eu deixei ele na geladeira e meu pai experimentou, porque eu lembro que eu não gostava muito de geladinho de tutti-frutti, mas esse algodão doce, como quando eu era criança eu não gostava de algodão doce, eu vou experimentar. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações, assim o YouTube sempre vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.